Chega de chatura, cara! Fizeram o Riboy descer no campeonato de DNA? Será coincidência? Não sei, cara. Joga John Nunes, não dá. Qual você prefere no Meet? Depende da situação. A próxima pessoa que falar que tá travando, eu vou quicar. Vou quicar, na boa, vou quicar da Live. Já não quero me estressar. Dorra, todo dia, nossa senhora. Dei uma travadinha, já faz aquilo. O Plugjj faliu. Beleza, Cadu. Salve, Cabot. Obrigado. Bem-vindo. Eu não vou poder jogar de tipo porque eu tô seguindo os desafios. Para de falar que tá travando, pelo amor de Deus. Saco, mano. Boa tarde, Caio. Tchau. 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 Tá, Tchau. salve prodigy, beleza? o D-destroy, eu não posso jogar de ti, cara eu tô seguindo os desafios que o pessoal fez pra mim não posso não tem builds fixa pra sola salve, Pedro Paulo e aí, Brulac? tomara que chova muito, Douglas tomara que chova muito, fala aí, Mr. Triple, beleza? galera, eu tenho que cumprir os desafios eu não posso ficar jogando com os personagens que vocês estão pedindo eu tenho que cumprir os desafios do Donate The Destroyer, você tá fludando eu já falei pra você que eu não posso jogar de tiro ou onus que eu tenho que cumprir os desafios já usou o Windows Phone? não, eu não tenho Nokia eu preciso de um escorpião eu preciso de um escorpião eu preciso de um escorpião você acha o Loki Tea? de mão no dedo? Sim. Eu acho. Intercedência é boa na Bastete? É sim. Ô, gente, pelo amor de Deus, eu tô jogando. Eu não posso resolver problemas de travamento. Para de reclamar. Porra, velho. Não, a próxima pode banir, Olimpia. A próxima que falar pode banir. Porra, já falei, mano, calma. O problema vai ser resolvido. Porra, já falei, eu tô jogando. Se inscreva no canal. 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 Eu acho a invisibilidade dele muito roubada. Voltar base. A invisibilidade da sequela nem é tão roubada assim. Eu não sei qual é o seu nick, então não vai dar pra te falar se eu receber as logos que você mandou. Não sei qual é o seu nick, cara. Se eles botam vigia. Ainda não. Ainda não é hora de colocar vigia. E aí, cara. 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 Você pode jogar no BR. Não, não vou jogar no BR, não. E aí, John Sandra. Beleza? Beleza? E aí, cara. 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 Um hit no Elix, velho. Droga. Poder destroy, eu não posso jogar... Cara, esse Chiron tá pegando 10 kills já, velho. Eu não posso jogar com outros personagens porque eu tô fazendo os desafios dos Donates. Fala aí, David Ramos, beleza? Fala aí, Marco, Orlok. Não, não vou fazer mais live no Smite.BR, Keylook. De boa, Pedro Paulo. Tranquilo. De boa, Pedro Paulo. Tranquilo. De boa, Pedro Paulo. Tranquilo. De boa, Pedro. Hono. Se saiu do, rap! De boa, Pedro Paulo. Você já procurou! Você cegue pra King Havele. Mentira que eu errei, velho. Sério que eu errei? Oh my God, falei, Jessica. F***, cara. Lol, como assim? Perdi minha toa por causa disso. Já era, perdi minha toa. Ok, Luke, para de fludar, velho. Cara, você tá fludando minha live, velho. Agora, olha só. Vou pegar a volta. Vamos lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. E aí, Dark Monkey? Sim, Dark Monkey é muito escroto. Meu hein, essa sol tá muito louca. Vou voltar à base. Que isso cara, vale a pena fazer um donation para entrar no curso de inglês? Aprender inglês? Oh my god, man. Jogar no NL é outra coisa, né? Diferente. Já tem a build atualizada para o Loki? Tenho. Mas basicamente é isso que eu estou fazendo. Teste 3 é pago, só para alugar o servidor. Teste 3 é pago. E aí, Apolo vazou do game. Aguentou a pressionou. Fizeram o Ribor DC no NA? Eu acho legal. Eu comprovei que o Ribor DC funciona. Eu joguei de Ribor DC e funciona. Agora, eu não sei se eles assistem meus vídeos, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Joga a Ares Mid. Oh, amigo. Tem que ser o desafio. Não é que o povo do NA joga melhor, porque o povo do NA joga. Eles não ficam xingando igual no BR, tá ligado? BR fica xingando. BR perde tempo xingando. NA eles perde tempo jogando. Facts man. Sabemos que você tem O normalmente eu peço, né? Na bandaские? E aí Loh mano bota roxa Oh my god salve o dinossauro rei a gg 20 minutos de partida Rupert joga lol Qual o melhor assassino pra você Baster? Baster não, Arachim